Ouvindo esse eletro do meu mano que é papo reto Esse sonido, esse eletro, não consigo ficar quieto O meu dia fica fértil com Jesus, nesse caminho que é reto Fui cristão e não bobão, não veio da minha alma para o meu zé Diz-me guiar meu pai, meu irmão, cantar comigo Essa canção do meu irmão, fechando com a parte dos versos a folha de Deus Vamos então, vamos então, vamos então, vamos então Ouvindo esse eletro do meu mano que é papo reto Esse sonido, esse eletro, não consigo ficar quieto O meu dia fica fértil com Jesus, nesse caminho que é reto Sou cristão e não bobão, não veio da minha alma para o meu zé Ok, let's go Sim, traz, vazia, eu produci music, o boy's my dream Bang, I got, sell, there, I see, sell, I watch my dream Today, I live my dream I am not famous If God wants one, then I will be famous If God else is not one, I will not be famous Our glory is for God, I wanna be for God That ain't be the pretty name of God Our glory is for God, I wanna be for God That ain't be the pretty name of God Ok, let's go Ok, let's go Sim, traz, vazia, eu produci music, o boy's my dream Bang, I got, sell, there, I see, sell, I watch my dream Today, I live my dream I am not famous If God wants one, then I will be famous If God else is not one, I will not be famous